Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tributos de Louvor Eu sou Alexandre e quero passar uma mensagem para você Se você errava antes de assistir esse vídeo, está perdoado Deus te perdoa porque você não sabia ou não tinha mente aberta a respeito Mas se a partir desse vídeo você continuar errando Você poderá ir até para o inferno Roda a vinheta Você está conectado no canal Tributos de Louvor Seja bem-vindo a mais um super vídeo Sua companhia é um privilégio para a gente Agradecemos a sua inscrição e se você ainda não é inscrito ficaremos felizes em ter você com a gente Ativem o sininho de notificações para acompanhar nossos conteúdos exclusivos Um bom vídeo a todos Nós estamos numa geração que está muito fácil cometer erros Está muito fácil mesmo De qualquer lugar que você vai, qualquer passo que você dá Já está muito fácil você errar, certo? Veja bem Está escrito Se tua mão te faz pecar, corte-a Corta a sua mão Bom, se a gente erra hoje É porque alguma coisa partiu de nós Se vier alguma tentação, adversário te tentar Por alguma coisa que partiu do adversário Você não tem culpa nenhuma Deus vai te ajudar Vai te dar força para você vencer aquela tentação Mas se você cometer falhas por alguma coisa Um passo que você deu Alguma atitude sua É você que tem que correr atrás Você tem que correr atrás do prejuízo Se preocupar com esse erro seu Por exemplo Se você vai por uma rua Que tem um bar, um boteco lá Toda vez você para 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 tomar uma lá Para tomar uma cachaça, uma cerveja Toda vez você para naquele bar lá Ah, se fala é fraqueza, é coisa da carne Se você vai pelaquela rua Você sabe que ali tem um bar E você vai acabar bebendo Corta a volta Não anda mais por essa rua não Vá para outro caminho Vá para um lugar que não tenha bar Porque senão Toda vez que você passar nessa rua Você vai errar E erro atrás de erro Te traz ao pecado Você vai pecar Você vai pecar Então não vai pelaquela rua Pelo amor de Deus Corta a volta Se você tem amigos Que te fazem pecar Te fazem errar Corta suas amizades Corta seus amigos Começa a selecionar quem é seu amigo Senão você vai se igualar a eles Ou até pior Porque você é conhecedor da palavra Mas você comete os mesmos erros Que seus amigos cometem Ou eles te induzem a errar E você continua na amizade Meu amigo Você está pedindo para errar Está pedindo para pecar Você vai pecar Então corta pelo amor de Deus Essa amizade Se você tem uma televisão Que seja no seu quarto Onde for Mas que você quando parar Para assistir Você vai assistir coisas Que contamina sua amizade Coisas que te fazem errar Te fazem pecar Tira a televisão Joga fora Você não precisa disso Isso não vai te levar para o céu Então se isso te faz pecar Corta fora Lança fora E joga Manda para longe Se você tem internet No seu celular Te faz pecar Te faz ver Pornografia Você não consegue se livrar É um vício Não Você tem que lançar fora Se te faz pecar Afasta-te Manda para longe Não vai pensar que Você precisa de uma ajuda Deus vai mandar uma ajuda do céu Não A ajuda depende da sua atitude Você tem que se esforçar Tem que se livrar da pornografia Pelo amor de Deus Se não você vai para o inferno O celular te faz pecar Joga fora Você não precisa disso Joga o celular fora Pelo amor de Deus Você tem que se livrar disso Se não você não vai para o céu Isso te faz pecar E o pecado te leva para o inferno Ou você está gostando Ah, eu não consigo Você olha para um homem Uma mulher passando na rua Os seus olhos já crescem grandes Você já cobiça Pelo amor de Deus Tira o olho Da onde te faz pecar Não coloque a mão No que te faz pecar A Bíblia é clara Se te faz pecar Afasta-te Corta-te Manda para longe Se você não tiver atitude Para você mudar isso aí Só depende de você Se você não tiver atitude Para mudar Para deixar de errar Tanto assim Erro atrás de erro Que traz pecado Que te leva A morte espiritual A sua alma está morrendo A sua alma está gemendo Porque você está insistindo Em fazer coisa errada E não faz nada para melhorar O erro é muito fácil O erro já está em toda parte Você vai lá Você comete um erro Com muita facilidade Agora você mudar sua mente Para não Eu não vou errar Eu não vou errar Não vou fazer Não vou pecar É mais difícil Só que Pensa em uma coisa Custa a sua alma Você quer ir para o céu Se esforça Para você alcançar No último dia E você ir para o céu Ou você vai continuar pecando Não Você tem que se afastar Pelo amor de Deus Fuja do Do seu vício Fuja do teu erro Fuja do que te faz pecar Se não Vai custar A sua vida espiritual A tua alma está morrendo Sua alma está gemendo Você vai ficar aí parado Pare agora mesmo Pense o que você Todo mundo sabe O que faz de errado Porque quando você erra O cristão quando erra Vem uma acusação Mas não espere você Se contaminar com o pecado Para depois você se arrepender Agora mesmo Veja onde está o seu erro O que te faz errar E você se afasta É amigos Pode ser parente Pode ser Os seus atos O que você faz Que é errado Você sabe que é errado Que vai te fazer pecar Vai te fazer perder O direito da coroa da vida eterna Se afasta Se afasta Manda para longe Pelo amor de Deus Manda para longe Senão você não vai entrar no céu Isso vai te fazer ir para o inferno Afasta-te do que te faz pecar Mais uma vez eu te digo Afasta-se Desfaça das suas amizades mal Seus costumes Seus vícios Procure fazer só coisas Agradáveis aos olhos de Deus Que vai te levar Para a vida eterna Entendeu? Bom, esse era o recado Que eu precisava dar para vocês Se a partir desse vídeo Você continuar errando Não é por falta de aviso Não se junte com pessoas Que te façam pecar Não tome atitudes Que te levem ao pecado Não faça nada que Não condiz a um servo de Deus Se não, meu amigo Você vai para o inferno Bom, essa é a mensagem de hoje Espero que eu ajude pessoas A pensar através disso E ter atitudes que Se você der o primeiro passo Para você melhorar Deus vai te ajudar Se você continuar no seu erro No seu vício Ninguém vai poder te ajudar Abra o olho Quer ir para o céu? Então melhora Foi muito bom ter sua companhia Aguardamos sua visita Nos próximos vídeos Deus te abençoe